Agora a gente fala do Irã que desligou a internet em áreas da capital Teherã e também na região do Kurdistão ao noroeste do país. Além disso, o governo também bloqueou o acesso às redes sociais WhatsApp e Instagram. Os bloqueios se dão depois que os protestos pela morte da jovem Márcia Amini, de 22 anos, ganharam força nas mídias sociais. Os protestos começaram depois que ela foi detida pela polícia iraniana por não estar usando o véu hijab para cobrir a cabeça, conforme então ditam os costumes islâmicos. Depois de três dias, desde que foi levada para uma autoridade policial, autoridades informaram que a jovem morreu em um hospital em Teherã depois de entrar em coma durante a custódia policial. Segundo a ONG Netblocks, que rastreia o acesso à internet no mundo, houve uma interrupção quase total do serviço de internet em partes do Kurdistão e a partir da noite de segunda-feira.